Música Detrás de la puerta lloraban mis hijos Llorando me decían no te marches papá Porque nos juntan y como no vamos Nosotros juntos queremos estar Música 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 Minhas pernas se dobraram, os abraçam e choram Estando de rodillas, eu lhes pedi perdão Eu não pude convencê-los, quer dizer que os pais Não devemos separar-nos, se já não existe amor E de eles entendo que morirá A Deus lhes pedi sempre, lhes dê sua emoção Eu não pude convencê-los, quer dizer que os pais Não devemos separar-nos, se já não existe amor Música 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 Mis piernas te doblaron, no sabrás que lloramos Música Estando de rodillas yo les pedí perdón No pude convencerlos de veces que los padres Debemos separarnos si ya no existíamos Música Me despediré yo sintiendo que moriría A Dios le pido siempre le iré su bendición Porque los hijos sufren la ausencia de los padres Música 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 Música